Música 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 Amém. 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 É fiel, desfé Take care. Prefiro-me mais Ou só me falo que me parece Você me passou E esse caminho é todo Você se o meu mar E o meu amor Eu sou do que me provoca Que não me afazer E é a verdade Eu vou nem falar de você E se você me ligar Eu vou superar quem me é E dizer que eu não quero mais você Yeah Yes Yes Receio-me mais É a verdade É a verdade É o que eu me afazer É a verdade Eu só me falo que me entro a você Você me passou, e se pra mim não me deu Você jurou que eu falo, que eu não me lembro Eu disse que eu me falo, que eu não ia fazer E eu quero te falar de você E se eu sei o que é, eu não se quero perder E eu não me lembro de você E se você me ligar, eu posso até aprender E eu não me lembro de você A galera que você quer, olha lá Olha ela, olha ela